Música Eu acho que meio que com falta de almoção, infelizmente, porque eu queria outra coisa que eu queria ler, mas só que eu nunca me via usar aula de aula, e aí quando apareceu a hora da verdade, de fazer a inscrição em um particular, até ter uma universidade federal de Ceará, na época do Ceariri, e aí tinha opção para a primeira coisa do japonês, mas eu olhei e pensei, um tentado, um prestação, aí acabou dando. Contribuiu muito mesmo, porque assim, como eu não tinha vontade de ser japonês, nunca pensei nessa oportunidade, então, foi onde eu tive o primeiro contato com a profissão, e aí aprendi muita coisa, teoria, prática mesmo, apesar da gente ter tido poucas práticas indisciplinas mesmo, mas assim, as experiências que a gente teve, enquanto práticas, foram muito válidas. E na UB também, eu acho que a gente aprendeu bastante, eu sei que eu não seria japonês se não fosse o curso de japonês. Eu sempre preferi o mercado, nunca pensei assim, apenas no mestrado hoje, mas com o mestrado profissional, em planos futuros, vamos dizer assim, mas eu sempre vivi atuando no mercado, em outra área, então a minha hoje, mas a hoje eu sempre quis marcar. O que é o plano de trabalho para o futuro? O plano de trabalho para o futuro, principalmente quando eu falo na profissão, que é uma que eu aprendi a amar, gostar da profissão, gostar muito fácil. Eu me imagino assim, penso em um projeto próprio, não sei se é um site, um programa de TV, alguma coisa, mas um projeto que eu possa fazer o que eu acredito ser o jornalismo propriamente dito. Não que a gente não faça hoje, não que a gente não tenha profissionais que façam, mas que eu tenha mais liberdade, vamos dizer assim, um projeto próprio que eu possa ter mais liberdade. e penso nessa questão de fazer o mestrado profissional, não sei se vai colar, é uma hipótese. Aproveitem a universidade. Hoje, o curso, ele oferece muito mais oportunidades do que quando a gente fez. Então, questão de prazo, questão de projetos de extensão, vocês podem realmente estar praticando mais. Eu acho que quem puder, quem tiver esse tempo, quem tiver interesse, aproveitem tudo que a universidade pode oferecer nesse sentido profissional. Lógico, para quem quer ir para o mercado, mas aproveitem as dicas dos professores, que principalmente já saíram, que passaram muito tempo no mercado, porque a gente aprende muito com isso. E tentar já ir vendo como é o mercado, porque quando a gente sai da universidade, acaba sendo bem diferente do que a gente imagina. Então, sempre que puder ter um contato com alguém que já está no mercado, ou estágio, ou sei lá, qualquer coisa que possa te levar a ter esse contato com o mercado ainda dentro da universidade, é muito válido. E aí E aí E aí E aí